Como é bem, socorro, 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 meu Deus, é um troll, oi senhor troll, tudo bem, oi Valentim, tudo bem, e aí, o que está acontecendo? Arendel, não está bem, precisamos da sua ajuda, mas como que eu vou ajudar Arendel? Não sei, essa roupa aí, você está de Elsa, é, você pode soltar gelo, é, deixa eu ver, piu, soltei gelo, Então, salve Arendel agora, por favor, tudo bem, eu salvo, vamos lá, o que está acontecendo com Arendel? Tomara que é a Ana, eu quero ela, Elsa, oi Valentim, tudo bem, tudo, Elsa, o que está acontecendo? Não sei, a Ana está desmaiada, aonde, bem ali, Elsa, muito obrigada por ela perguntar ali, ó, Ana, é bem aqui, eu estou vendo, Ana, gente, me ajudem a acordar a Ana, Ana, acorda, Ana, acorda, gente, não está acordando, Devemos que, tentar fazer alguma coisa, Ana, Elsa, o que foi? Se ela está com o coração com o lado, não sei, ela nem está, né, ou ela deve ter desmaiado? Gente, coitada da Ana, como ela pôde? Ai, Ana, gente, me ajudem, comenta aqui nos comentários, o jeito que a gente pode acordar a Ana, porque ela está desmaiada, eu não sei, comenta aqui embaixo o que será que ela está, tá? Comenta, comenta, ai, ai, tá me torcendo aqui, voltei, Valentina, Ana, que bom que você voltou, é, eu estava desmaiada, porque uma bruxa me fez um feitiço, quem? Fala para ela, quando ela vem aqui, fala que ela não pode, tudo bem, eu falo, tudo bem, então pessoal, foi esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se você gostou, deixa lá, inscreva-se no canal, beijinhos coração, tchau, tchau, até próximos vídeos meus assim, tchau.